. . . . . . . . . com amigos nossos. E no estado é que se sente mesmo. Quando vou com ela é diferente. Eu sou pai e filho. Tenho aí o piolho de um sobrinho que me acompanha sempre. Sim, que às vezes o perigo que se faz, aqui embaixo do estado, o seu pai na televisão, vou lá, se a vontade dele, e vamos. Eu vou, é muita vez tempo, a coisa da vontade dele, lá vou. Mas pronto, quem gosta, quem ama o clube, apete sempre lá. O nosso amor, pois este setor, o fio vai cantar. Foi aquela aposta que eu fiz contigo, Taça da Liga. Taça da Liga, eu não fui. Exato, mas eu fui na mesma. Vamos ver com um saco. Mas pronto, ganhámos. Eu fui com os meus primos na mesma e ganhámos. E ele teve que pegar a aposta. E pagaste o meu bilhete que irá a aposta. E ele dá-me o privilégio de eu não assistir aos jogos em casa. Dá-me o privilégio de ser adepta de bancada e não desespero. E só isso é uma grande coisa. E depois, claro, é o meu pai. É o homem da minha vida. Portanto, é o exemplo. É só quando eu quero ir aos jogos. Não, mas tudo o que eu sei mesmo acerca do futebol e sobre o Braga, foi ele que me ensinou. Aplausos. 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 Aplausos.